Vou jogar com a suspensão do Magrão na Copa do Brasil. Tivemos a infelicidade de não conquistar o título, mas já estamos de cabeça erguida porque tem uma nova competição que também agora é a mais importante para nós, que é o acesso, porque o clube igual ao esporte não pode estar na segunda divisão pela grandeza, por tudo que representa o futebol brasileiro. Até domingo a palavra mais falada aqui era Hexa. E domingo para cá, qual é a palavra mais falada aqui no esporte? O acesso. Todo mundo quer conseguir esse acesso, porque para o esporte isso vai ser maravilhoso financeiramente, para a torcida, pelo contexto, tudo pelo clube que representa, a televisão. Então, para nós jogadores também ter um acesso, como eu tive com ela em 99, e isso para a nossa carreira eu tenho certeza que vai dar uma alavancada. E também ajudando ao esporte a voltar à primeira divisão, que é o lugar onde ele deve ficar. Rodrigo, você está no esporte, sabe que aqui tem um goleiro que é ídolo, que é um aleão, que está na reserva dele. Suja uma oportunidade de você entrar em campo. Você se sente nessa situação sabendo que é muito difícil desbancá-lo, mas que tem uma oportunidade de mostrar a tua condição. Eu quero mostrar o meu trabalho, eu conheço o Magrão já de jogar há muitos anos, através do Romerito, como ele sempre falou dele, uma pessoa de excelente caráter, por isso que ele conquistou isso tudo, não foi da noite para o dia, mas foi o fruto do trabalho dele. Como também lá no Goiás, lá também, enfrentei várias dificuldades, o Águia também, ensino o Hidro lá da torcida, mas sempre consegui conquistar o meu espaço, então eu espero conquistar o meu espaço também. Para a goleira, é mais do que importante aquela frase que o jogador tem que estar preparado sempre, né? Tem que estar preparado. Você pode entrar a qualquer minuto, pode acontecer uma expulsão, uma confusão, então também estava preparado, o Magrão no jogo estava sentindo a dor nas costas, estava aquecendo, se caso precisar, estava preparado para entrar. E tomara que a gente comece com o pé direito, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos conseguir esse acesso.